O grupo Pastoril Profano esteve em Campina Grande no ano passado apresentando o espetáculo Fêmeas. Na última semana eles voltaram aqui para a cidade trazendo uma nova versão desse texto, o cabaré do Pastoril. Vocês sabiam que a gente não nasce mulher? Nós não nasce! A gente torna a ser mulher mesmo, mas é por isso, olha, que está assim de vista que a gente torna a origem. Retornando à Campina Grande, o grupo peçonhense Pastoril Profano apresentou seu novo espetáculo, intitulado Cabaré. A peça foi apresentada no Teatro Municipal Severino Cabral, de quinta a sábado. Agora hoje, uma mulher originada é quase um crime. Agora, apesar desta pouca falta de vergonha, vocês sabiam que ainda existe muita moça fingir por aí? Levanta a mão aqui ao fundo. O Cabaré do Pastoril é uma adaptação dos textos de Fêmeas, de Saulo Queiroz, que também foi apresentado em Campina Grande no ano passado pelo grupo. Nesta nova versão, o trabalho continua com o formato de teatro de revista, mas contando com números musicais e com a presença do palhaço Dengoso, interpretado pelo diretor do espetáculo, Edilson Alves. Cabaré se passa em uma casa de shows, onde as pastores discutem os percalços de ser mulher. Temas como virgindade, gravidez e menstruação são comentados. Tudo, é claro, com muito humor e picardia. Acompanhados por um trio de músicos, o grupo cantou, dançou, fez piadas e divertiu o público campinense. Aplausos